Nossa dica de hoje é aqui no Rancho Nova Vinda, vem comigo! Tchau! O Divulga Remizu e região hoje está do Rancho Nova Vinda, que fica a 7km da cidade de areia entre as montanhas. Sejam bem-vindos ao Rancho Nova Vinda, estamos aqui com o grupo da melhor idade, se divertindo aqui, passeio de jipe, de cavalo, trilha para a Cachoeira. Também vou desfrutar da pousada do Rancho, estamos aqui no Forró Pé de Serra, nesse dia maravilhoso, que Deus nos proporcionou aqui no Rancho Nova Vinda, na cidade de areia. Venha, você é o nosso convidado, re-disfrutar o melhor lazer aqui na cidade de areia, no Rancho Nova Vinda. Venha, você é o nosso convidado. para vocês, com a família, passar um dia inesquecível de lazer. Música 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 Aqui você vai encontrar um pouco de tudo, desde o descanso em meio à natureza. A missão é garantida, você vai encontrar passeio a cavalo, passeio de jipe, trilhas, piscinas, salão de jogos e muito mais. A missão é garantida, você vai encontrar passeio a cavalo, passeio de jipe, trilhas, piscinas, salão de jogos e muito mais. Aqui você também vai encontrar a pousada do rancho, que conta com 12 suítes climatizados para receber você e sua família no maior conforto. Eu me chamo Gilma, eu estou na coordenação do Centro Municipal de Convivência do Idoso de Campina Grande e estou nesse momento aqui com um grupo de terceira idade, passando esses momentos aqui de alegria, um ambiente saudável, onde se preserva a natureza e é um local onde oferece, local para divulgar o trabalho, se festejar. Tchau! 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 e de agradecer também o acolhimento. Você pode estar entrando em contato com o Rancho Nova Vida por esse telefone que está na tela para saber dos pacotes do café da manhã, almoço e hospedagem. Rancho Nova Vida fica localizado no sítio de Tom, na zona rural da cidade de Areia, Organização Jorge. E você já sabe, para ficar por dentro das novidades, é só curtir a nossa página no Facebook e seguir o nosso Instagram, arroba Divulga Remizu e Região. Divulga Remizu e Região, deixando sua marca em evidência.